A Operação Tessinela se estende por vários estados na fronteira do Brasil, junto com países como Paraguai, Bolívia, para evitar que entre materiais como descaminho, tráfico de drogas, armas e qualquer tipo de crime que venha ocorrer na fronteira. A Imigração Ilegal faz parte da nossa fiscalização. Geralmente eles entram pelos caminhos chamados de cabriteiras, entradas ilegais, seja por terra ou água. A gente faz blitz na Aduana, a gente fica na Aduana, é um local de entrada legal ao Brasil, fiscalizando carros e pessoas, bem como a blitz itinerária, que é o movimento, locais de incerto, horas de incerto. E a gente também, algumas vezes, fiscaliza a parte do rio.